What's up guys? Eu estou aqui em Londres, finalmente, na verdade a viagem foi tranquilo, eu estava falando aqui com o David, o David é o dono da empresa IC Group Education, eu falei no último vídeo sobre essa empresa que eles ajudam os brasileiros a vir aqui estudar inglês, né? Exatamente, a gente faz todo esse processo de trazer os alunos do Brasil para estudar aqui na Inglaterra e na Irlanda. Então eu estou aqui por duas semanas e eu vou conhecer as escolas, eu vou conhecer as recomendações da empresa também e o que eu achei legal sobre essa empresa é que eles ajudam os brasileiros, na verdade você escreveu um e-book, um livro, né? Exatamente! Sobre como fazer intercâmbios mais baratos, né? Como guardar dinheiro, como... Se programar, né? É, se programar para fazer tudo o que você precisa para fazer um intercâmbio e eu não falei isso no último vídeo mas eu acho que fazendo intercâmbio é algo que todas as pessoas precisam fazer uma vez na vida. E o David estava me falando um pouquinho sobre como esses intercâmbios são mais acessíveis do que eu acho que vocês estão imaginando. Então é muito legal, ele estava me falando sobre uma aluna que vendeu brigadeiro. Sim, exatamente! É! Então, ela se programou primeiro, ela entrou em contato com a gente com dois anos antes da viagem e ela realmente se programou porque ela parcelou seu intercâmbio e aí ela começou a vender brigadeiro, ela descobriu que ela fazia bem doces e ela começou a vender doces. Inclusive, tem um vídeo dela no canal da Ice Group, nosso canal, falando sobre isso. Então, poxa, quem quiser ver o vídeo, entra lá no canal da Ice Group e dá uma olhada, mas realmente é possível, basta você querer. E vendendo brigadeiro, vocês sabem que eu amo brigadeiro, né? Você vai ser a primeira pessoa a comprar, né? A programação de hoje é exatamente o que os alunos passam no primeiro dia, então eu cheguei no aeroporto e tinha essa plaquinha bem chique, né? Profissional, quando eu cheguei. E vocês fazem isso com todos os novos alunos, né? Sim, sim, com todos os alunos. A gente recebe no aeroporto. O nosso diferencial é esse, né? A gente recebe o aluno no aeroporto, leva até a acomodação. Antes de chegar na acomodação, passa no metrô pra mostrar como funciona o transporte público. Aqui em Londres tem um cartão que chama Oyster Cards. A gente apresenta esse cartão, ajuda o aluno a adquirir o cartão. Então, deixa o aluno tranquilo pra ele ir pra escola no dia seguinte. É. E eu acho isso muito legal porque você pode se acostumar no país que é novo para vocês, né? Igual quando eu cheguei no Brasil, eu tinha que acostumar com as coisas de lá. E não é só para evitar pegando micos, né? Mas para você se sentir mais confortável no país, né? Exatamente. Se sentir mais seguro, né? Principalmente nos primeiros dias, né, Brian? Nos primeiros dias você tá se adaptando. É lógico que você vai querer falar inglês, né? Você veio pra aprender o inglês, mas no primeiro dia você vai ter uma atenção a mais porque você tá um pouco cansado e também não precisa passar nenhuma dor de cabeça pra procurar as coisas. É. Então, gente, vamos agora para o metrô, né? Vamos para o metrô. Para aprender sobre pegar o... é Oyster Card, é isso? Exatamente. A gente vai pegar o Oyster Card e a gente vai aprender como funciona o transporte público. Tá bom, tá bom. E o Oyster Card é cartão de ostra, é isso? É. É o cartão do metrô, na verdade. Tá bom, vamos lá descobrir como funciona esse cartão de ostra. Chegamos na estação de metro aqui, mas aqui se chama The Tube, né? Underground, The Tube, é. Mind the Gap. Agora o David vai mostrar como funciona para tirar essas ostras da máquina, né? Oyster Card. Vamos descobrir porque se chama Oyster Card depois. Mas vamos lá. Então, olha só. Bom, o primeiro passo é, lógico, você adquirir esse cartão para você pagar o metrô e o ônibus, ele funcionar para os dois. E aqui nessa maquininha você consegue comprar o cartão e colocar crédito, né? E aí como você vai ficar duas semanas, Brian? Eu vou colocar pelo menos para uma semana. Aí na próxima semana você consegue renovar esse Oyster Card. Aqui tem a opção de sete dias e um mês, né? Então vamos colocar sete dias. Aí tem a opção da zona 1 à zona 4. A gente está na zona 4, a zona 1 é a zona central. Para quem não sabe Londres é dividido por zonas. Escolhe a zona e vamos começar hoje. Como a gente vai sair hoje? E uma pergunta antes de continuar. Tem outras línguas? Tipo, tem em português para os alunos ou não? Sim, tem em português de Portugal aqui. Tem outras línguas dessa maquininha também. Mas eu acho melhor se vocês chegam já treinando o seu inglês, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, sempre. Mas se vocês não conseguem, tem outras línguas também. Não tem não, só nos ligar. Depois de pegar a ostra, eu não vou deixar essa piada. Agora você vai perder a ostra. Mas agora tem o mapa de Londres. Olha só. É grande, né? Meu Deus. É, ele é bem grande. Nos Estados Unidos é assim. Em Nova York nem é tudo. Talvez Nova York seja uma cidade que chega perto desse aqui. Bom, olha só. Agora que você já está com o Aster Cards, você tem que aprender, né? Como que andar no metrô. A gente vai ficar... Você vai morar na... Nessa estação, perto de West Finchley. E aqui, ó. É a zona central. Toda esta zona 1 aqui é a zona central. A gente vai ficar na zona 4. É... Então para você ir até a zona central, é só você pegar sentido Molden em West Finchley. E aqui, como essa linha escura ela abre, se você vir para o lado de Liverpool, se quiser ir para Liverpool Street, aí você vai pegar sentido Bank com destino Molden, tá? Agora se você quiser ir para essa área aqui, você pega destino Molden também, mais sentido Charing Cross, que é essa estação aqui. Então, né? E para voltar, voltar via High Barnet. Tá bom. Entendeu? E espero que não vai rolar prova depois. É, você salva esse vídeo. Deixa salvo. Tem que assistir o vídeo. É muito complicado, mas eu acho muito legal quando você chega numa cidade nova, tipo, você olha isso e tudo é uma oportunidade de conhecer algo novo, né? Exatamente. É muito legal isso. Assim, quando eu vim pela primeira vez, eu pegava o metrô e descia em qualquer estação só para conhecer com esses lugares. Muita gente faz assim. E aqui é seguro para fazer isso, né? Ah, super seguro. E você falou que tem uma estação em Liverpool Street. Isso é Liverpool? Essa é a estação de Liverpool. Mas não é... Não, não. Liverpool é outra cidade. É uma outra cidade, né? Tá bom. Você torce para algum time daqui? É... Daqui eu gosto do Chelsea. Do Chelsea? É. Você pensou? Um pouquinho. Ah, porque eu não acompanho tanto futebol aqui, para ser sincero. Tá bom, tá bom. Cheguei na casa onde eu vou estar ficando para as próximas duas semanas e olha que linda a rua aqui, né? Tem a igreja ali também que é muito linda. Bem... Parece bem como uma rua nos filmes. Mas quando você pensa em Londres ou na Inglaterra, você pensa numa rua assim, né? E essa casa aqui... Então eu vou entrar e eu vou mostrar um pouquinho da casa para vocês e explicar um pouquinho mais sobre as acomodações dos estudantes do IC Group. Então vamos lá. Ok. Primeiramente, toda a casa desenhada com as coisas de Londres, né? Achei muito, muito legal. Todos os quartos para os estudantes tem esse aqui, que é tipo uma marca da cidade também. Vamos entrar aqui. Aqui é a cozinha. Então... Uma curiosidade sobre as cozinhas aqui na Inglaterra é que tem a máquina de levar dentro da cozinha. Então quando você está fazendo café de manhã ou janta, você pode lavar as roupas também. E só para não esquecer que você está em Londres, tem aqui também. I love London. Tá bom, vamos lá para meu quarto agora. Essa casa tem seis quartos para estudantes. E como eu falei, é uma das opções para acomodações que você pode escolher quando você está fazendo um intercâmbio com o IC Group. Ou você pode morar aqui com os outros estudantes. Ou você pode morar com um host family. Mas agora chegamos no meu quarto. E aqui está, gente. Olha, eu tenho uma vista muito bonita daquela igreja. E eles deixaram um monte de comida. Tem a minha placa do aeroporto. Tem bastante espaço para as coisas. Gavete, né? Tudo. A cama, que é muito grande. Até cabe um casal nessa cama. Mas a Michelle não está aqui comigo nessa viagem. Eu achei muito estranho viajar sem ela depois de viajar pelo Brasil por três semanas com ela. Mas também tem banheiro aqui no quarto. E chuveiro elétrico. Então vocês vão sentir que está em casa porque isso é algo bem comum no Brasil também. E tem esse que eu não sei o que faz. Essa coisinha aqui. Vou deixar. Mas é isso, gente. É muito legal essa casa aqui. E como eu falei, uma das vantagens de estudar com o IC Group é que você pode escolher qual opção que você quer. Algumas pessoas vão querer mais privacidade quando eles estão fazendo seus intercâmbios. Algumas pessoas vão preferir morar com uma família para ter mais contato com a língua e conhecer mais sobre a cultura. Quando eu fiz meu intercâmbio na Espanha, eu não morei com host family. Eu morei numa casa assim com os outros estudantes. Então eu entendo que os dois lados têm vantagens para as duas opções. Só mais uma coisinha, gente. Essa empresa, IC Group Education, está oferecendo uma promoção só para meus seguidores. Então se vocês realmente estão pensando em fazer intercâmbio em Londres ou Orlanda, super recomendo essa empresa. De novo, tenho uma promoção para meus seguidores. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para vocês descobrirem mais, conhecer mais sobre a empresa. Mas eu super recomendo essa empresa se vocês estão pensando em estudar aqui em Londres ou na Irlanda. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho